Pessoal, acabei de pegar cupom de desconto da ASICS atualizado, então fica comigo até o final do vídeo porque logo eu vou te mostrar também mais alguns cupom de desconto de loja bônus muito legais, tá galera? Eu tô aqui, olha só, na tela do meu computador, no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da ASICS, então todos os meses você tem acesso a uma lista de cupom de desconto da ASICS atualizado, tá? Ofertas também, vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado, tá? Pra você pegar cupom ASICS atualizado, mas não clica ainda galera, vou te mostrar alguns cupons bem legais ainda e na descrição do vídeo eu também deixei o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 pra você, você pode clicar nesse link, entrar nos grupos e pegar acesso diariamente a cupom de desconto ASICS, também cupom de outras lojas da internet, tá galera? Cupom de várias lojas, resumindo aqui, tá? Então olha só, nós temos aqui galera, links para ofertas, também links para cupons, como por exemplo, na ASICS, até 50% nos produtos de Outlet, vários produtos na oferta, na promoção, tem cupom de primeira compra também, resumindo, são vários links, né galera? De cupom, de ofertas aqui pra você estar esgatando, inclusive eu coloquei aqui no meu carrinho, ó, o cupom nesse tênis, Então de R$729,00 se eu aplicar o cupom, ó, aplicado com sucesso, cupom R$656,00, ganha um desconto de menos R$73,00, tá? Olha que bacana, então tá funcionando o cupom, é, lembrando que é importante que você acesse os links aqui pra pegar o cupom ASICS, Porque pode ser que quando você clicar, já vai ter chegado um novo cupom, uma outra oferta, porque tá sempre atualizando, né galera? No link do comentário fixado, eu deixei pra você o link de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Nike, Adidas, Netchoice e Centauro, O cupom 99 tem parceria com todas essas lojas, hoje o cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet, então você consegue cupom pra um monte de loja, tá galera? E aí galera, lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, é só você estar comentando aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível, tá galera? Então deixa muito like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!